Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui. Então, como que eu tenho que viver esse dia, tentar e ficar? Com muita alegria, desejo para vocês um ótimo dia abençoado. E quando chegar a tarde, bênção. E quando chegar a noite, mais bênção ainda. Meninas, eu nem levantei da cama. O Júnior já estava entrando aqui no fudunço, na carreira. Que tinha já ido para o mercado, comprar algumas coisinhas que eu estava precisando. E para eu não ir para a rua, trazer peso, porque a minha perna está doendo muito. Não sei o que está acontecendo, que está doendo muito. Aí ele procura comprar as coisas que dá para ele comprar antes dele sair para trabalhar. E eu vou compartilhar com vocês só se for agora. Mas já vai deixando um like, já vai deixando um comentário. Que eu estou aqui com alegria para vocês. Nada vai tirar a minha alegria, né? Nem essas notícias ruins que a mídia mostra para nós todos os dias. Porque é assim, olha. Eu procuro não ver, mas não tem como. Quando eu entro lá na outra plataforma vizinha para postar meus vídeos. É, porque lá eu posto muitos vídeos. Tem dia que eu posto 12 vídeos. O menos que eu posto lá é 6. Quanto mais você posta, mais eles querem que posta. Correto? Então não é que eu fique vendo, não. Aparece para mim, né? Mas, né? A gente fica triste, né? Mas não vamos deixar nada tirar a nossa alegria. Então eu quero mandar beijo para todas as minhas varete. Grória Vitória, Ivone Alberto, Natasha, Mônica, Regina do canal Regina Vrog. Né? Todas vocês. Roselene, Roseli. Olha. Juju. Andy, Dário. Você aí que não comenta, mas está aí assistindo. Deixando aquele like. Isso mesmo. Mesmo que você não venha deixar um comentário. Deixa o like, tá? E se quiser compartilhar, pode compartilhar. Então, beijo para Eliane Santana, lá de Copacabana. Eliane do Olavo Vilaque. Olha. Todas vocês que eu lembrar, vou falar. Guima, Dalva Félix, Dalva Salvador. Dalva está no meu ouvido lá no zap. Cadê a live? Faz domingo, Mara. Faz a live domingo. Se vocês querem, deixa aí. Deixa aí, porque aí eu me animo para fazer. Ok, meninas? Eu quero mandar um beijo muito especial para Denise. Denise, beijo para você, minha querida. Denise, eu conheci lá na praia, no Namá, quando eu estava dando o desfrute por lá. Denise, vou lá em novembro. Em novembro, vou lá. Se der para mim ir na praia para gravar, quem sabe que eu irei na praia gravar. Denise me perguntou, Mara, qual o creme que você usa no rosto? Anota aí. Eu uso vários tipos de creme. Sempre eu estou testando o produto em mim. Agora, Denise, nunca fica sem um cero facial. Tá? Eu uso cero facial de todos os tipos. Com vitamina C, 10 e 1, vários cero. E tem de várias marcas. Tá? Maxi Love é um preço muito bom, um produto muito bom, que não dá alergia. É dermatologicamente testado. Então, cero no rosto, que tem a vitamina C. Todos os produtinhos que tem rosa mosqueta. Óleo de 100% puro de rosa mosqueta. Se você achar o óleo 100% puro, que tem de várias marcas. Você mistura em qualquer creminho, três gotinhas, e passa no seu rosto. Ok, Denise? Qualquer dos creme Nivea. Maravilhosos. Creme Nivea são ótimos. O 7 e 1 é maravilhoso. O Nivea nutritivo, show de bola. Então, um creme com um precinho justo, bom, que vai fazer toda a diferença na sua pele. Uma boa água micelar, tá? Um sabonete facial, que tem de várias marcas, de vários preços. Eu tô sempre compartilhando. Denise, eu tenho o Cantinho da Beleza, a Dica da Jô, né? Lá eu compartilho tudo que eu uso lá, pra não ficar embolado nesse canal. Então, lá eu compartilho tudo que eu uso. Um sabonete íntimo de várias marcas, de vários sabores pra bonequinha. Pega essa, Glória Vitória. É pra animar vocês. Então, Denise, procura um bom cero facial, uma água micelar, que serve pra tudo, que tem várias. Eu vou fazer um vídeo aqui, Denise, mostrando os produtinhos que eu tenho, que eu uso. Eu vou revezando os produtos que eu uso, tá? Então, eu tenho no uso aí, eu acho que eu tô com três ou quatro sabonete facial. Tem sabonete com vitamina C, sabonete com rosa mosqueta, com carvão ativado. Eu acho que não sai, mas saiu. Denise, ignora, porque é a tiroides de manhã, ela me ataca, né? Então, são vários cremes que eu uso. Então, vai acabando um, eu vou comprando o outro. Mas, se você optar por um, qualquer creme da Nivea, você vai... Vai, olha... No momento, eu tô usando... Pera aí, Denise, eu vou lá pegar pra você ver. Denise, no momento, eu tenho outras águas micelar. Mas, eu comprei essa daqui, olha... 10 e 1. Denise, você é daqui de Caxia. Vai lá no Shopping da Multidão que você encontra, ó... Baratinho, tá? Então, eu comprei essa água micelar, olha... Ela é 10 e 1. Ela purifica, ela refresca a pele. Ela é pra usar de dia e à noite. Higieniza, tonifica, demaquila e suaviza e acalma a pele. E tem ácido hialurônico que ajuda na hidratação. Ok, Denise? Bem de pertinho. E lá no Shopping da Multidão tem muitos produtinhos. Eu tenho o produtinho que eu comprei lá. Um cremezinho líquido. Sangue de dragão e com retinol. O creme que eu tô usando é esse daqui, ó. Neutrogena. Tô usando esse no momento. Primeira vez que eu comprei ele e... Ele tem filtro solar. Dura muito, mas dura muito. Olha, ele tem... Ele tem... Ele é anti-sinal e FPS 22. Olha, eu tô usando esse aqui da Neutrogena. Paguei R$39,00 nele. Tá? Comprei na Droga Raia. Então, tem vários cremes. Vários. Então, procura um creme bom. Nivea. Ou esse aqui. Tem vários. Mas não deixa de passar na sua pele os ceros faciais que tem de tudo. Com até marca e vários produtinhos dentro. Esse aqui foi o último que eu comprei. Que eu tava louca pra comprar. Que eu não achava aqui em Caxias. Eu achei no Shopping Caxias. Que lá no Shopping Caxias, Denise, tem uma loja baratinha. Que é R$15,00, R$20,00. Acho que o mais caro é R$30,00. Então, lá tem vários produtinhos Maxilove. Vários. Então, esse aqui tem retinol. Esse daqui eu uso duas ou três vezes por semana. Tá? Que é pra usar no rosto. Evitar de colocar aqui na oleira, né? Então, é... Eu só uso à noite. De duas a três vezes por semana esse retinol da Maxilove. A caixinha é esse aqui, Denise. Olha aqui, ó. E ele tem retinol. Elastina e colágeno. Ok? Eu não fiz nada na pele ainda. Nada. Nada ainda. Que eu não tive tempo. Que eu já tô correndo com o almoço. Que o Júnior tem que ir trabalhar. Deixa eu aumentar o fogo aqui. Da água do arroz. Então, compartilhei pra Denise que me falou. Que queria saber qual o creme que eu uso. Então, Denise. Se você comprar qualquer da Nivea, você vai gostar. Ou Neutrogena. Uma água micelar boa. Ok? Então, vamos pras comprinhas do dia. Quase que não sai mais. Saiu? Que o Júnior se bandeou pro mercado. Vamos lá. Ele comprou três pão de forma. Já levou um lá pra baixo. Da Panko. Um fica aqui. Dois fica lá embaixo. Tá aqui. Dois pão de forma. Ele achou que tava em falta. Ele já tinha comprado um pra lá. Aí, hoje, ele foi e comprou mais três. Porque lá no Carrefour não tem. Suco de caju. Olha. Calor tá aí. E eu dei um tempo. Dei um time no refrigerante. Porque eu não vou pagar fisioterapia, exercício. Pra poder ficar me empanturrando de refri, né? Pegar essa. Então, de vez em quando a gente quer molhar a goela com uma coisa doce. Tá um suquinho aqui. Podia ser natural? Podia. Mas não tem caju natural. Então, vai esse aqui mesmo. Então, foram três. Três, né? Três litros de suco de caju. Aí, ele comprou tomate. Deu fazer uma saladinha pra eu almoçar. Ele comprou mamão da tartaruga. Olha. Da dieta da tartaruga. Mamãozinho. Ele comprou também. Ele comprou também banana. Olha. A bananinha pra deixar aqui na fronteira. Né? Não pode ter muita coisa pra não estragar. Porque só eu e o Júnior, né? Então, não vamos estragar que as coisas estão tão caras, né? Não dá. Não é o desperdício. Ele comprou limão. Pra me temperar o filé de peixe. O que que o Júnior comprou mais? Ele comprou cenoura. Porque eu também ralo a cenoura. Pico alface, mamão pra tartaruga. Cenoura. O que mais que o Júnior comprou? Um pouco de cebola. Ele esqueceu do pimentão. Mas não tem problema não. Depois ele compra. Eu não uso muito pimentão. Mas quando eu faço a carne, eu gosto de colocar um pimentão na carne. Ele comprou batata. Tá vendo? Batatinha. E pra adoçar a minha boca. Já que eu tô me prendendo aqui. Para não fazer sobremesa sempre. Porque senão, eu quero perder um pouquinho de peso, né? Eu já perdi bastante. Não quero achar. Né? Mas, eu tenho também que comer alguma coisa. Menina, vamos combinar. Faz mais barato um calor danado. E eu não quero ficar me entupindo de sorvete. Né, Fernanda? Então, eu prefiro fazer a minha sobremesa em casa com mais calma. Pretendo lavar o cabelo daqui a pouco. Por isso que eu não fiz nada ainda no rosto. Porque eu vou lavar o cabelo. Né? E depois é que eu venho dando tapinha no rosto, né? Ó. Mas, tá aqui pra vocês. Hum? E, pra adoçar a minha boca, ele trouxe, olha. Pipoca. Ai, eu sou apaixonada nessas pipocas. Olha. Frank, ele trouxe uma. Você gosta de ficar assistindo novela da tarde? Não é SBT? Comendo uma pipoquinha. Ele trouxe quatro pacotes de pipoca. O Júnior exagerou na dose. Eu nem gostei. Pega essa, Janaína. Eu nem gostei. Olha, meninas. Faço uma pessoa sorrida. É pipoquinha Frank pra ela, né? Pelo menos dá pra adoçar a boca. Não fica, né? Me enchendo de tanta guluseia. Mas, tá aqui. Pipoca. E, ele trouxe esse biscoitinho pra ele levar pro trabalho. Pra comer lá, olha. E, ele trouxe esses dois aparelhos de barba pra ele fazer barba. Tá? Então, foram essas que eu não esqueci de nada aqui, né? Ele também, ele comprou pãozinho de sal, olha. Que eu tomei café hoje com pão de sal. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deu aparecer logo cedo aqui. Para compartilhar as comprinhas do dia. E, lembre-se. Nunca deixe de sonhar. Deixa eu apagar a luz, a água aqui. Nunca deixe de sonhar. Porque eu sempre sonho, né? E, graças a Deus, eu sempre consigo realizar o meu sonho. Aquele sonho que o Senhor permite que eu realize. Né? O que eu não realizei é porque não era da vontade do Senhor. E não vou me lamentar. Então, tenha sempre um sorriso pra dar pra uma pessoa. Para alegrar o dia daquela pessoa. Né? Eu tento fazer isso quando eu saio na rua. Né? Eu já falei pra vocês que eu sou assim, comunicativa. O Senhor me fez assim. Eu não posso mudar. Então, desde já, agradeço o carinho de todas vocês, minhas maretes queridas. Né? Sempre que eu puder, eu vou estar aqui, falando para vocês. Né? Igual botaram aí. Mara, não abandone a gente, não. Enquanto eu puder, eu estarei aqui. Beijo pra Maria Helena de São Paulo. Beijo, amiga. Né? Interage aí com as maretes. Carol também. Então, é isso. Alegria sempre positiva. Né? Vamos acreditar que vai tudo dar certo em nossas vidas. Vamos pensar sempre do positivo. Para que aconteça coisas positivas. Não é mesmo? Então, eu vou ficando por aqui. Não prometo voltar, mas se voltar, que eu estou naquela vibe de estar fazendo as coisas dentro de casa. Né? Mas, se der para eu compartilhar, quem sabe? Né, meninas? Mas, desde já, agradeço todas vocês. Beijo no coração de todas vocês. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Beijo, Marlucia e Gabriel. Né? Todo mundo que vem aí, seja muito bem-vindo. Quer falar comigo lá no Instagram? Anota aí, Denise. Só se for agora, gata. Mara Silva, 098. Faz igual a Ivone Alberto de Portugal. A menina Ivone Alberto. Beijo, Ivone. Está lá no Instagram comigo. Lá eu posto trabalho lá da outra plataforma. Para vocês verem Mara lá, saracuteando lá. Luanda participando. Luanda veio para cá no domingo e fez um vídeo comigo aqui. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Vou fazer arroz. Tchau. Mua.